Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma das moedas mais valiosas do Cruzado Novo, centavos, 5 centavos, 1990, você tem ela? Se você tem, parabéns, porque ela está muito valiosa para o ano de 2022. 5 centavos trouxe essa moeda, que eu já vou falar para vocês, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se gostou do vídeo, deixe um like para que o YouTube continue avisando vocês, é o YouTube enjoado. Se você assistir 10 vídeos e não deixou um like, pelo menos, ele já não vai te avisar mais, é normas, política do YouTube. E você que não é inscrito, está sendo convidado a se inscrever no canal. Tem muita coisa boa para mostrar para vocês esse ano de 2022, atualizando moedas e dando dicas de anomalias e erros em moedas. Bom pessoal, 5 centavos é uma das mais valiosas moedas do Cruzado Novo, se não for a única. Ela é normal, não tem anomalia nenhuma. Por que o valor dela é tão bom? Por que? Porque o fato de... Está tirado que foi menos de um milhão de moedas, 934 mil moedas. Não é milhões, não é mil. Moedas super difíceis, mas tem um porém, eles estão falsificando essa moeda. E é essa a dica que eu vou dar para vocês também. 5 centavos, 1990. Essa aqui é 89. 1990 a minha... A minha que eu comprei, ela veio falsa e devolvi. Depois eu não achei mais. Ainda não achei essa moeda. No mercado livre não tem mais, mas... Logo eu tenho, vou ter uma dessa aqui. Eu tinha, mas ela era falsa. E nem eu sabia. Depois que a gente pesquisa, a gente vai sabendo aí que... Por causa de um ponto... Na verdade eu sabia que a moeda, como a moeda é verdadeira. Eu já sabia. Mas eu não sabia que eu comprei a moeda no mercado livre. E eu não sabia que o mercado, o vendedor, me mandou a moeda falsa. Porque ele botou a foto lá na moeda. E... E essa moeda tem um detalhe que eu já vou falar para vocês agora. Mas deixa eu mostrar o valor para vocês. Fique esperto aí que eles estão... É, infelizmente acontece isso, né? Mas deu tempo para eu devolver e recuperei meu dinheiro. Olha... Ó... 1990... Não é reverso invertido nem horizontal. É moeda 1990... Só 89 aí que trouxe moeda prova... Reverso invertido, reverso horizontal. Mas essa aqui é 1990, que é o pescador ou jangadeiro. Trouxe 400 reais soberba, 600 por de cunha. E vale. Mas tem um detalhe. Pessoal, 1990... Se a sua tiver esse pinguinho... Deixa eu ver aqui... 1990... Tem que ter esse pingo aqui para ser verdadeira. Se a sua não tiver... O pingo entre o 9 e o 0... Ela é falsa. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu devolvi aí... Devolveram o dinheiro para mim. Então fique esperto aí. Se você for comprar uma dessa aí... Vê esse pinguinho... Eu nem tenho moeda. Eu devolvi ela já há algum tempo. Em 1989 eu tenho várias. Ok, pessoal? Então tá a dica, tá dada. Muito obrigado. Deus abençoe. Até os próximos vídeos. Valeu.